Mas esse Eduardo Costa é mesmo um safado, um sem vergonha. Credo, credo, por quê? Você imagina que ele ganhou uma grana violenta com aquela música nos bairros da cidade. Inclusive eu fiz o vídeo com o batidão completo e os solos iniciais que aparecem aqui no balãozinho. Se você quer saber as batidas dos primeiros solos, veja aqui como foi. E parece, Ivone, cocada aí na internet, que o cara pegou o meu curso e teve a audácia de pegar as primeiras lições e criar solos incríveis, solos maravilhosos, com pomposos e tremendo. Eu não acredito disso. Mas que raiva desse cara. Ele ganhou uma grana violenta fazendo solos com apenas três notas. Apenas quatro notas. Só isso? Apenas cinco notas. A mesma coisa que eu ensino as pessoas a fazerem no curso de solos via WhatsApp. A diferença é que o Eduardo Costa está milionário com essas músicas. E eu estou aqui batalhando desordenações no YouTube. Pobre mim. Que desaforo. É o desaforo. Ô Eduardo, isso não é justo, Eduardo. Entendeu? Então é o seguinte, cara. Se você quer ver os segredos do Eduardo Costa, como que o cara faz coisas tão simples e tão bem feitas. E lindas, né? As músicas dele são lindas. Assiste o vídeo até o final. Se você gosta do sertanejo, se você gosta do Eduardo Costa, já deixa um like aí. Compartilha o vídeo para dar uma força, para ajudar o canal. E aqui embaixo tem um botão inscrever-se, em vermelho. Aperta o botãozinho inscrever-se e depois aparece um sininho. Aperta o sininho para você receber as novidades. Eu vou colocar muitas novidades aqui para frente que são do teu interesse. Tá certo? E bora lá, pega o teu violão, que eu vou mostrar como que o Eduardo Costa fez os solos desta música. É fácil, é lindo, é maravilhoso e deu muita grana. Para ele e para quem sabe tocar. O solo 1 e o solo 2 eu expliquei no vídeo que eu deixei na descrição e que aparece no início dessa videoaula do balãozinho. Senão vai ficar muito grande a videoaula. Só lembrando que no solo 1 você tinha o acorde de fá e ele usou as três primeiras notas para iniciar o solo. O que ele fez? Sol, lá, sol, fá. Certo? O que é sol, lá, sol, fá? Acorde de fá. Sol, lá, sol, fá. São primeira, segunda e terceira nota da escala de fá. Certo? Que eu chamo de tricorde. E por falar em tricorde, sabe o que que o Eduardo fez agora? Olha aqui, ó. Tô no acorde de fá, ó. Primeiro, segundo e terceiro grau. O que que ele fez, ó? Duas vezes. Ele fez um trêmulo aqui, ó. Olha, presta atenção na mão direita, ó. Minha palheta é subindo e descendo rapidinho, mas aqui... Olha aqui, ó, na mão esquerda, ó. Fá, fá, fá. Perdão. Sol, sol, sol. Fá, sol. E faz um slide pro lá. Simplesmente fá, sol, lá, as três primeiras notas de fá. Mais simples que isso e de mais bom gosto impossível. Gente, quando você não souber o que fazer, o que que você faz no solo? Usa o tricorde. As três primeiras notas. Vamos pro próximo solo. Gente, por falar em simplicidade, olha que raiva do Eduardo Costa. Como é que o cara faz tão simples e tão bonito. Aqui, ó. Ele tá saindo do acorde de sol e vai para dó. Então, o que que ele faz? Ele faz o pentacorde de sol, veja, ó. Sol, lá, si, dó, ré. Tenta o acorde, cinco notas, ó. Três, dois, três, quatro, cinco. Faz o terceiro grau de novo de sol, que é o si, e conclui no dó. Fica assim. Ai, que raiva desses caras que sabem fazer bem feito! Mas é aquilo que eu te falei, Pocada. Parece que ele pegou as minhas três primeiras apostilas e aplicou aula por aula pra fazer esse solo. Se você fizer o curso do WhatsApp, vai ser assim. Você vai pegar o conceito rápido, fácil, vai aplicar e tomar a cocada. Que você ganha grana do Eduardo Costa. Se você fizer o sucesso, lembra do mestre aqui que tá te dando as dicas massa. As dicas ultra facilitadas tiradas do curso de solo. Tá bom? Vamos pro próximo solo, então. No solo 6, ele faz a primeira, praticamente a primeira, a mesma coisa que ele faz no primeiro solo. Só que aqui ele não altera as notas, ele altera o ritmo. Tá? No começo do primeiro solo era assim. Você vê, a pergunta é mesmo. A resposta. O que ele faz agora? Quebrou o ritmo um pouquinho. E o resto, ó Exatamente a mesma coisa Dá pra entender que ele usou a mesma pergunta e resposta E alterou um pouquinho o ritmo Professor, se eu alterar o ritmo Eu estou alterando o solo? Resposta positiva Tá? Existe um pensamento Entre os músicos de jazz Que é o seguinte Você nunca repete aquilo que você tocou anteriormente E uma das maneiras De eu não repetir Não alterando a frase Não usando muita criatividade nas notas É alterar o que? Exatamente o ritmo E é válido pra você também Se você pegar uma frase que eu faço Se você alterar o ritmo A frase não é mais minha A frase é sua Professor, mas isso é ficar copiando frase dos outros Tá certo isso? Não é antiético? Não é ladroagem? Não é... Você falou que o Eduardo copiou as tuas frases Tal, as tuas aulas Na verdade é o seguinte Quando o passarinho está aprendendo a cantar Com quem ele aprende a cantar? Com a mãe Com outro passarinho Com outro Ele aprende imitando Alguns pássaros Repetem Aquele cântico a vida inteira E outras espécies Aprendem um cântico de outra espécie E acabam modificando Se você é um passarinho jazista Você vai querer modificar Se você é um passarinho de outro estilo Você vai querer Só ele fazer igual Você já está satisfeito Como o Eduardo está em um nível alto Embora o estilo sertanejo Não exija tanta técnica Mas o ouvido dele é apurado Então ele Ele raramente vai querer repetir a mesma coisa Tanto é que você veja Os primeiros solos Começam com as três primeiras notas Foi ou não foi? E ele não fez exatamente o mesmo ritmo A mesma batida E nem usou a mesma combinação de nota Isso é o pensamento do quê? Do cara que estuda a fraseologia a fundo Do cara que entende muito Que eu espero que seja o seu caso, Cocada Eu vou ter muito prazer De te receber no curso de solos Porque você vai ver como é fácil Fazer os solos desses estilos E como é interessante Porque fica algo de bom gosto Vamos ao próximo solo Bom, no solo 7 É a velha história Dá raiva de tão simples E dá raiva de tão bonito Porque imagina o acorde de sol Ele está usando o penta Acorde São as cinco primeiras notas Então conta aqui comigo Sol, Lá, Si, Dó, Ré E o que o nosso querido Eduardo Costa faz? Ele simplesmente faz Ré, 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 Ré Dó, Si, Lá, Sol, Ré Ó, cinco, cinco, quatro, três, dois, um, cinco Cinco, cinco, quatro, três, dois, um O que que é? É o penta-acorde de trás pra frente Do agudo para o grave Só que ele fez um Você pode fazer uma cirulinha Você pode fazer aqui um vibratinho Pode fazer um slide De uma nota a outra Você pode repetir A mesma nota duas ou três vezes Aqui vai do ouvido Da tua prática E é aqui que eu tiro o chapéu Pro seu Eduardo Costa Se você estiver me ouvindo Alguns dos teus assessores Eduardo Olha, parabéns cara Você mostrou que tem um bom gosto Enorme, usando coisas simples Mérito seu Eu fico feliz de ouvir os seus solos Vamos ao próximo solo Do Dudu Costa Então nesse solo Você imagina o acorde de Dó O que que é o Dó do Costa? Acorde de Dó Cinco primeiras notas Dó, Ré, Ré, Fá, Sol O que que ele fez? O penta-acorde do agudo pro grave Sol, 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 Fá, Ré É, Dó O que que ele fez? Cinco, cinco, quatro, três, dois, um Às vezes coloca uma sétima Às vezes termina no Lá Que é a sexta Mas qual que é o pensamento básico dele? As cinco primeiras notas O penta-acorde Meu Deus do céu Gente, mais fácil que isso Impossível Vamos ao próximo solo Solo nove Pensa no acorde de Fá O Eduardo faz Ai que difícil Fá Primeiro, segundo, terceiro grau Fá, Sol, Lá O que que ele faz? Dois, slide, três, dois, um Meu Deus do céu Mais fácil que escocado Impossível Tricorde de novo As três primeiras notas Vamos pro próximo solo Agora você pensa no acorde de Dó E nas cinco primeiras notas Quais são? O, Ré, Ní, Fá, Sol Penta-acorde O que que ele fez? Cinco, quatro, três, dois, um Sétima maior E sexta Eu já tinha falado isso anteriormente Ele usou com quase O penta-acorde E foi até o sexto grau Por quê? Porque o sexto grau É justamente a nota Lá Que é a terça do acorde de Fá Então ele extrapolou um pouquinho A sequência do penta-acorde Pra concluir na nota Fá Que é a terça do acorde Aliás, pra concluir na nota Lá Que é a terça de Fá Quando você sai de um acorde E vai para o outro Você pode alcançar o acorde de Alvo Pela terça Pela quinta Ou pela tônica Aqui ele alcançou pela terça Isso você aprende no curso de solos Solando comércio Que é o meu curso online Ou no curso WhatsApp Fica muito bem feito E algo simples Simplesmente Penta-acorde Extrapolou mais duas notinhas Para alcançar a terça Do próximo acorde de Fá Lindo, lindo, lindo Genial Vamos ao próximo O do solo da metade da música Que é Aquela pergunta clássica Certo? Lembra da fórmula? Pergunta e resposta Ele faz a pergunta Sol, Lá, Sol, Fá, Sol Ele faz O que é isso aqui? Imagina o acorde de Fá Certo? Segundo, terceiro, slide Segundo Primeiro E sétima maior Está usando o tricorde de Fá Mais a sétima maior Só que ele faz uma firulinha Ele faz um tremulozinho aqui no Sol E o slide Lindo, gente Poucas notas Muito bem colocadas O efeito é fantástico Aí ele faz Ele repete a primeira pergunta Lembra? Pergunta e resposta Repete a pergunta E conclui de uma forma diferente Deixa eu vir aqui Que eu esqueci o solo Deixa eu vir de novo Tá Ele faz Repete a primeira pergunta Só que termina em uma nota diferente Lembra que eu falei Que é para pegar a mesma estrutura E alterar uma ou duas notas Que você já Já criou uma frase nova? Ele simplesmente está usando Macetes de composição Ele não é gênio O Eduardo não é gênio Ele é malandro Ele é experiente E tem um ouvido muito bom Aí o que ele faz? Vou vir aqui de novo Assim O que ele faz aqui? Ré, Fá, Mi, Ré, Dó Ré, Fá, Mi, Ré, Dó Ré, Fá, Mi, Ré, Dó Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Penta Acorde Ré, Fá, Mi, Ré Ré, Fá, Mi, Ré, 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 Ré Simplesmente ele está usando as quatro primeiras notas Do pentacorde de Dó Só que com um bom gosto incrível Fica esse efeito maravilhoso Que você está vendo aí Cocado, eu estou encerrando a aula de hoje Muito obrigado pela audiência Muito obrigado por você estar compartilhando os meus vídeos Você não sabe o quanto isso nos ajuda E eu quero saber o seguinte Você quer que eu faça outras músicas do Eduardo Costa? Você quer que eu comente outros solos? Deixa aí nos comentários Você quer que eu comente os shows do Eduardo Costa Ou de outros artistas? Tem muita gente pedindo para comentar show E eu estou afim de fazer Dá a sua sugestão E não esquece de compartilhar esse vídeo Dar o like Porque isso ajuda a gente demais Se inscreve no meu canal novo Que aparece o link na descrição É o canal só de notícias E se você quiser aulas presenciais aqui em Curitiba Entra em contato comigo Super abraço, cocada Até o próximo vídeo